O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia chega a atender anualmente mais de 12 mil animais de pequeno e grande porte. Para receber a demanda, vários setores passaram por reformas e adequações, dentre eles a enfermaria e os consultórios. Todos os setores do hospital passaram por reformas, adequações, ampliações e vários tipos de melhoramento, não só em termos de reforma como também de equipamentos. Considerado um modelo de gestão para todo o país, recebeu a terceira maior verba para hospitais veterinários do Brasil na matriz orçamentária do MEC, quase 400 mil reais que serão investidos em melhorias. Essa verba foi um plano de luta que iniciou em 2002, onde o MEC não reconhecia os hospitais veterinários e a partir de 2011 nós tivemos uma ação bastante incisiva junto ao MEC e nós tivemos a grata satisfação no final de 2011 saber que realmente o MEC reconheceu os hospitais. No próximo mês, uma moderna sala de centro cirúrgico de equinos deve ser inaugurada, um benefício para criadoras da região que precisavam se deslocar para outros estados para cuidar da saúde destes animais. Era um espaço que não existia aqui na nossa universidade, não existia aqui no nosso curso de veterinária, não existia aqui no hospital veterinário. Então é um espaço que realmente foi necessário construir para atender esse tipo de atendimento, que é o atendimento cirúrgico de equinos e também outros tipos de animais. Novidade também no setor de animais silvestres, este tipo de atendimento é o segundo mais procurado no hospital. Esta semana foi assinado um contrato para o término das obras de ampliação do alojamento de mamíferos. Aumentou muito a demanda, a procura de animais silvestres, através da polícia ambiental, do IBAMA, e é um setor que realmente, depois de pronto, é um setor que vai dar melhores condições dos animais que aqui são internados à procura de tratamento, para que depois o IBAMA possa colocar de volta a natureza. Notícia que foi bem recebida pelo responsável do setor, que há tempos tem procurado organizar o espaço para melhor atender os animais silvestres em recuperação. Acreditamos que a empresa que ganhou essa licitação, segundo o que nos foi prometido, conclua essas obras em, no máximo, 60 dias. Então a gente tem a perspectiva aí de que para daqui dois ou até, no máximo, três meses, estaremos com uma estrutura bastante adequada.